Proprietários da Lontur Turismo são indiciados por crime de estelionato. Acompanhe a reportagem. Para a Polícia Civil, os proprietários da agência de viagens Lontur praticaram o crime de estelionato. O inquérito foi concluído pelo titular da Delegacia do Consumidor e encaminhado para o Judiciário. Rodrigo Rodrigues e Giovana Fernandes vão aguardar pela decisão do juiz em liberdade, mas podem pegar de um a cinco anos de prisão. A empresa é acusada de aplicar golpe em mais de 200 clientes, prejuízo estimado em mais de 4 milhões de reais. Durante a investigação, os donos da agência afirmavam que estariam passando por um processo de recuperação judicial, mas para a Polícia Civil, os indícios apontaram o contrário. Foi apurado que os proprietários da Lontur já tinham sido alertados mais de uma vez de que não teriam mais condições de continuar vendendo pacotes. Uma auditoria foi realizada na agência em maio desse ano por uma empresa parceira, para a qual a Lontur já devia 1 milhão e 300 mil reais. O objetivo foi justamente saber se a agência de viagens conseguiria ou não pagar essa dívida. Só que segundo o delegado, mesmo depois de serem avisados, os donos continuaram com as portas abertas e vendendo viagens. Cerca de uma semana antes do caso parar na polícia, eles estavam anunciando um pacote para a Grécia a 5 mil reais por pessoa, preço impossível de ser cumprido de acordo com as investigações. Um auditor, que é um advogado, durante um mês, aproximadamente um mês, para analisar a saúde financeira da Lontur. E a conclusão dele foi nesse sentido, de que a Lontur não tinha qualquer critério de organização financeira, a ponto de receber dinheiros de clientes que fechavam os pacotes e pagar fornecedores de outros pacotes. Em nota, a Lontur informa que ainda não teve acesso ao inquérito e que só vai se pronunciar depois, e que está negociando com os clientes para ressarcir os possíveis prejuízos. Obrigado. Obrigado.